In-Grain 200 Alguns componentes são transportados desmontados para facilitar o transporte e os mesmos devem ser montados antes da utilização da máquina. Posicione os pés de apoio da máquina como descanso e ajuste a altura. Remova o pé de apoio fixo que é usado somente para transporte. Posicione o conjunto do cabeçalho no flange e fixe os quatro parafusos que acompanham o produto na caixa de itens abusos. Monte o cabide e instale a talha elétrica. Consulte o manual do operador para realizar esta operação. Monte a moega de roto moldado sobre a moega de aço e fixe as quatro presilhas. Colocação do silo bolsa Puxe a corda para trás, afastando o cabide, e em seguida desça ela até apoiar no solo. Se a sua In-Grain estiver equipada com talha elétrica, proceda da mesma forma, bastando para isso acionar os comandos da talha elétrica. Ainda na embalagem, posicione o silo bolsa alinhado ao centro na parte de trás do In-Grain e retire a embalagem do silo bolsa sem danificar os lacres. Seguindo as marcações do fabricante, desenrole e alinhe as marcações do silo bolsa com o centro da In-Grain. Ainda com os lacres, posicione o silo bolsa ao redor do cabide, seguindo as recomendações e marcações do fabricante. Levante o cabide, voltando à posição original E com a ajuda de uma terceira pessoa, posicione a parte inferior do silo bolsa entre a bandeja e a parte inferior da máquina. O silo bolsa deve ficar o mais à frente da máquina possível. Levante a bandeja até que ela fique paralela ao solo, com uma distância de 3 a 5 centímetros do capuz. E só então retire os lacres do silo bolsa. Puxe manualmente o silo bolsa para fora até desdobrar aproximadamente 1,5 a 2 metros. Lacre a abertura seguindo as instruções do fabricante. Dobre cerca de 30 a 40 centímetros do silo bolsa para baixo, para que os grãos não forcem diretamente o lacre. Para conduzir a máquina até o local de trabalho, posicione o terminal de engate para transporte e engate na barra de tração. Recolha os pés de apoio para a posição de transporte. Desloque o conjunto com velocidade máxima de 10 quilômetros por hora. Posicione a ingrain 200 e a carreta graneleira, de modo que a abertura do tubo de descarga e a moega de rótulo moldado fiquem alinhados. Inicie o processo de descarga de grãos. A máquina irá trabalhar parada até que seja embutida uma quantidade suficiente de grãos. Assim que a máquina iniciar seu deslocamento, a velocidade deve ser controlada a partir da bomba manual de controle do freio. Para isso, ao iniciar o deslocamento, ajuste a pressão dos freios através da alavanca até o manômetro indicar em torno de 70 a 80 KGF por centímetro quadrado. 996 a 1.138 PSI